Márcio, finalização dos trabalhos, a tarefa não é fácil, você vai enfrentar o São Paulo que está precisando de resultado, a torcida está cobrando o São Paulo pelo bom futebol, pelas vitórias, isso é um fator que ajuda ou um fator mais preocupante para você? É difícil a gente saber se vai ser bom, se vai ser ruim, mas eu acho que em termos de confiança, a confiança do São Paulo está diminuída, porque quando você vem ganhando, ganhando, a confiança está lá em cima, às vezes você pega até o São Paulo de surpresa, os caras estão meio que desligados do jogo e a gente tira proveito disso, mas é difícil, é só você durante o jogo mesmo para você saber o que vai enfrentar, a gente sabe que vai enfrentar uma equipe difícil, um jogo difícil de qualquer forma, ou ganhando ou eles perdendo, vai ser um jogo difícil, então nós temos que estar concentradíssimo e eu já falei, enquanto é time grande, a gente tem que errar o menos possível, para você ter alguma chance durante a partida, se você cometer muitos erros, com certeza eles vão matar, que é um time que tem qualidade, então quando você falha, eles fazem. Marcio, parece que o jogo contra o São Paulo, você já pode contar com o Danilo Bueno, se porventura ele for escalado, o que ele pode acrescentar no seu time e uma preparação curta para o jogo contra o São Paulo, como foi a conversa com os atletas? A gente pretende mudar o mínimo possível, até para que essa equipe ganhe um conjunto, acho que a equipe foi muito boa, muito bem lá em Diadema, poderíamos ter conseguido uma vitória, então agora é você ir trocando algumas peças, acho que o Alain tem mais chances de entrar, até porque acrescenta numa bola aérea, numa bola parada, então ele corre com mais chances de entrar do que o Danilo. A ansiedade é uma coisa que pode atrapalhar seu time contra o São Paulo, porque o São Paulo vai receber uma pressão natural da sua torcida, do próprio time, eles mesmos se cobrando, porque a fase não é boa e eles precisam vencer também, então o São Paulo vai jogar, vai sair para jogar. A ansiedade de esperar o momento certo de sair, a tranquilidade, o equilíbrio emocional para saber administrar, porque se o Botafogo sair, é como você falou, do outro lado tem qualidade, eles vão fazer. É um fator que a gente tem trabalhado muito com os jogadores para que a gente possa ter equilíbrio e confiança para realizar, né? Se nós ficarmos ansiosos ou queremos decidir a partida em momentos que não requerem esse tipo de atitude, aí a gente corre o sério risco. Então eles estão conscientes disso e a gente espera colocar em prática tudo o que foi feito nos treinamentos, fizemos um bom treinamento e a gente sai confiante. Ô Marcio, a gente percebe que desde a sua chegada você tem procurado trabalhar o psicológico desses atletas. Quando você chegou, o momento era ruim, né? Como hoje não está tão bem assim, teve a vitória, deu aquele aumento de confiança, depois o Corinthians, o time parece que caiu de novo. Essa parte ainda está difícil de chegar no tom ou no equilíbrio necessário, de confiança, o jogador está com entusiasmo, o jogador mais vibrante. Lembrante, hoje o Botafogo, você acha que você já conseguiu para esse jogo colocar essa motivação nos atletas? É, a tabela não foi muito feliz para a gente, né? Nós jogamos contra o Mogi Mirim e esperávamos jogar mais um jogo contra uma equipe do mesmo nível nosso, né? E aí já enfrentamos o Corinthians. E aí aquela confiança que nós estávamos ganhando, né, do jogo contra o Mogi Mirim, deu uma baixada grande, normal, porque a equipe estava numa crescente, aí tomou uma pancada e voltou todo aquele pensamento de antes, aqueles resultados negativos voltaram à cabeça dos jogadores. Tivemos mais uma saída contra um time do mesmo nível nosso, conseguimos um empate que, no meu modo de ver, foi um bom resultado. Mas as outras equipes tiveram resultados melhores fora, né? E isso prejudicou um pouco. Mesmo nós tendo um resultado bom, que foi um empate contra o Agua Santa, nós caímos duas posições. E agora já temos mais um grande de novo. Então nós não temos uma sequência, assim, com times do mesmo nível nosso. Mas a gente tem que passar por essa turbulência aí para poder, na frente, conseguirmos os pontos que a gente precisa. Marcio, falando do regulamento do campeonato, seis equipes rebaixadas, o Botafogo aí tem 11 pontos, mas o São Paulo, com todo o seu poderio, tem apenas 14 também. O Botafogo, caso vença, coloca o São Paulo numa situação muito difícil também na competição. E a diferença do Botafogo para o terceiro colocado na geral, que é o São Bento, são apenas seis pontos. E se você falasse um pouquinho desse regulamento, dessa situação entre Botafogo e São Paulo, diferença apenas três pontos. É, o campeonato está muito nivelado, né? Então as equipes estão muito parelhas, né? Você vê que tem um monte de times, nós estamos na zona do rebaixamento, estamos com 12, 10 pontos, 11 pontos. Equipe com 12 pontos estão fora. E são três ou quatro equipes. Então se você ganhar um jogo, você já sobe umas, sei lá, umas quatro, cinco posições. Então está muito perto um do outro. Uma derrota traz você lá para baixo, uma vitória traz você lá para cima. É o nível que realmente está o campeonato paulista, muito nivelado. E as equipes grandes também estão sofrendo com isso. Você vê que o Palmeiras também não está muito diferente disso, né? Então a gente sabe disso. E por isso a gente tem chamado a atenção dos nossos jogadores. Basta um resultado, né? Para que a gente volte lá para cima. E aí, você vê, o outro dia estavam falando que a Ferroviária era a sensação do campeonato. Você vai ver os pontos da Ferroviária hoje. Estão com 13 pontos. Dois pontos a mais do Botafogo, que está numa situação difícil. Então está muito nivelado o campeonato. Bom, Marcio, ainda em cima disso, clubes médios e pequenos já fizeram gracinha com todos os grandes, à exceção do Corinthians. Já ganharam do Palmeiras, já ganharam do Santos, já ganharam do São Paulo. Está na hora do Botafogo fazer essa gracinha, mais do que os três pontos. Recuperar segurança, moral, confiança. Você entende que uma vitória diante do São Paulo, apesar de ser difícil, seria fator motivacional para as outras partidas na sequência. Não, não resta dúvida. Se nós conseguíssemos um resultado desse, com certeza, tudo aquilo que eu falei de duas equipes do mesmo nível, nós iríamos acrescentar. Então, com certeza, nós precisamos dar um passo desse. Agora, é lutarmos para isso, para tentarmos conseguirmos esse resultado que a gente espera. Contra equipes do Porto e do São Paulo, a gente entende que a marcação tem que ser eficiente ao extremo. Você não pode dar brecha, não pode dar espaço. O Botafogo continua marcando por setores, ou você vai ter alguma marcação individual em cima de algum elemento de São Paulo? É difícil a gente falar isso agora, porque talvez quebre um pouco o que a gente está pensando. Mas eu acho que o Paulo Henrique merece uma atenção especial e com certeza ele vai ter.